Aloysia é um ótimo exemplo de que a falta de tempo não pode ser usada como desculpa e é possível mudar de hábitos para uma alimentação mais saudável. Há alguns anos procurou um nutrólogo em busca de orientação. Primeiramente saúde. Eu vejo hoje que eu sou uma pessoa saudável. Depois de tanto tempo seguindo uma dieta regulada e comendo saudável. Faço exames sempre e nunca está fora da referência, sempre certinho. E faço também porque eu gosto de treinar. Se você treina é importante seguir uma alimentação balanceada. E foi aí que descobriu a importância das fibras na dieta. E podem ser fartamente encontradas em frutas, legumes, verduras, grãos integrais, aveia, castanhas. Tudo que eu hoje como é integral. Seja macarrão, seja arroz, tudo. Faço uso de chia, coloco chia nos alimentos para aumentar a fonte de fibra. E eu vi que faz muita diferença, muita diferença no dia a dia. O nutrólogo explica que a dieta pobre em fibras pode causar doenças que afetam principalmente o intestino. Pode fazer com que o seu intestino fique mais lento, mais preguiçoso, mais constipado. Isso pode predispôr algumas doenças, como por exemplo a diverticulite, as fissuras anais. Outra preocupação dos médicos é com a chamada dieta low carb, onde há uma diminuição no consumo de carboidratos. Só que feita sem o acompanhamento profissional, ela pode prejudicar a saúde. Já que há restrição do consumo de carboidratos complexos, grãos integrais e ricos em fibras. E estudos mostram que o consumo adequado de fibras pode reduzir em até 30% a mortalidade causada por doenças do coração. A recomendação é consumir em torno de 30 gramas de fibras por dia. E meia xícara de aveia, por exemplo, tem 9 gramas de fibras. Outra dica é aumentar o consumo de frutas com casca e adotar a versão integral dos alimentos, como arroz integral, pão integral. Sempre que você puder enriquecer uma salada com coisas boas em fibras, também é muito bom. Como por exemplo, você colocar lentilha, o feijão branco, o grão de bico. E são substâncias ricas em fibras e que vão nos ajudar a chegar nessa quantidade de 30 gramas diariamente. E lembram da Luísia? Ela segue outra dica de ouro para garantir que as fibras ingeridas façam bem a saúde. Hidratação. É preciso beber bastante água. Eu ando até com uma garrafa grande para não deixar de tomar água todos os dias. Eu tento beber em média 5 litros. Às vezes eu anoto, nem sempre. Mas, pelo menos uns 3. Mas a minha meta é 5 litros todo dia.